As fotos postadas nas redes sociais, um casal amoroso. Eles aparentavam estar felizes, mas na vida real a coisa era outra. Eles sempre foram um relacionamento conturbado, de briga, de agressão. Eles nunca tiveram um relacionamento mesmo normal, né? Sempre foram conturbados. O relacionamento de Maria dos Santos Correia Lima, de 36 anos, e Leonardo Tenaglia, 41, terminou com ela covardemente espancada numa das ruas do Jardim Guanabara, em Goiânia. Ela estava bastante machucada, muito machucada mesmo, sangramento pela cara toda. Maria Lima foi atendida aqui no Hospital de Urgências de Goiânia. Ela sofreu alguns ferimentos, mas nada mais grave. Tanto que hoje mesmo recebeu alta aqui no hospital. Ela e Leonardo Tenaglia não viviam juntos, mas mantinham um relacionamento há alguns anos. Mais ou menos cinco anos. Ele e ela não vivem juntos, mas os dois moram ali na região do setor Guanabara. Na noite de ontem, segundo relatos de testemunhas que viram parte do acontecido, Leonardo estaria em um posto de combustível, numa loja de conveniência, ali com uma outra mulher. Aparentemente, os dois estariam juntos. Nisso, Maria Lima chegou ao local. Quando ela viu Leonardo com outra pessoa, iniciou-se uma confusão, uma discussão. Naquele calor da confusão, Leonardo teria pegado Maria, colocado no carro e os dois juntos saindo dali. Alguns quarteirões depois, ele teria parado, a briga entre os dois teria se acirrado e uma série de agressões teria começado ali. Nisso, segundo alguns relatos, Maria teria caído do carro de Leonardo. E nisso, ele teria começado a desferir chutes contra ela, inclusive alguns na cabeça. As imagens do momento do atendimento mostram que ela ficou bastante machucada. Algumas pessoas que estavam no posto, no momento da briga, teriam ido atrás, visto a situação e chamado o socorro. Leonardo ainda teria ficado ali até o momento em que uma das irmãs da vítima teria chegado. Depois que o socorro teria levado Maria, sem que ninguém chamasse a polícia, Leonardo foi embora do local. Nós temos uma narrativa inicial, mas nós estamos realizando várias diligências para poder confirmar o que de fato ocorreu com a vítima. A gente está confirmando de fato como se deram essas agressões para a gente compreender melhor. Então, as diligências estão em andamento para que a gente possa concluir essa inquérito e essa investigação o mais rápido possível. E Leonardo deve responder na justiça. Ele pode responder sim por tentativa de feminicídio, a qualificadora prevista no nosso Código Penal, porque a violência ocorreu em razão pela condição do sexo feminino, nesse ambiente de convivência que ele teve com a vítima. A família quer que Leonardo pague pelo que fez. Eles temem que Maria possa se tornar mais uma entre tantas mulheres com um fim trágico. Eu espero que tenha justiça e que ela, que eles venham mesmo, não venham ficar mais juntos, né. Cada um siga o seu caminho e que tenha justiça, né, e não esperar acontecer o pior, né, que a gente sempre vê na notícia. Obrigado, né.